É, pessoal, dessa vez não é o Líbano, não é o Iêmen, não é o Irã, dessa vez a força aérea israelense atinge a Síria, a Síria. Pessoal, a gente tá vendo um aumento grande aí da escalada, já escalou, né? Eu falei nos vídeos passados que Israel definitivamente já perdeu a paciência, Israel já perdeu a paciência. E é bom sempre lembrar o seguinte, tudo isso começou lá no dia 7 de outubro, hoje é dia 1 de outubro. Vai fazer um ano, pessoal, vai fazer um ano que Israel está levando, 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 levando e chega uma hora que o primeiro-ministro fala assim, olha, tá tudo liberado, vamos atuar em várias frentes, Israel é forte, Israel tem apoio dos Estados Unidos, Israel tem um exército grande, tem tecnologia, tem defesa aérea, tem caças, tem pilotos treinados, tem grupos de elite, tem exército, tem polícia, tem muita coisa. Então, Israel falou, olha, acabou, acabou. E agora, né, a notícia de hoje também, que está saindo muita coisa, já fiz dois vídeos aqui, enfim, a notícia é que a Síria, Damasco, na Síria, também recebeu aquele presentinho de Israel, tá? Fica comigo até o final, são oito minutinhos aqui de muita informação, deixa aqui o seu Ahavt, deixa o seu gostei, Ahavt significa gostei em hebraico, like, isso me ajuda de graça, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça, de verdade, dando esse mínimo gesto, me ajuda muito bem, eu agradeço demais a todos vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Se inscreva no canal, tem bastante conteúdo interessante, são sempre três vídeos por dia, com muito conteúdo, eu não estou fazendo edição, pessoal, porque estou em, estou num hotel, é complicado a internet, eu preciso, é, é, em casa, né, a internet é rápida, hotel aqui está batendo quatro megas, é, é complicado, então não dá para fazer edição, tá? São sempre três vídeos por dia, eu tenho medo da edição me atrapalhar, e o importante aqui é o conteúdo, tá certo? Treze ebooks gratuitos, e se você quiser começar o seu hebraico do zero aí, a partir de um método israelense. Pessoal, então é o seguinte, é, até uma mídia árabe, é, ali, né, uma mídia estatal, mídia árabe não, desculpa, uma mídia síria, tá, é, acabou informando que hoje, de terça-feira, é, Israel faz ali uma ofensiva aérea na capital síria, em Damasco, certo? Eles disseram que, eles disseram que algumas pessoas ali acabaram perdendo as suas vidas, deixando outros feridos ali, certo? E também, é, que é, segundo essa mídia síria, que, é, algumas propriedades privadas acabaram reportando danos significativos, né? Aí você fala assim, mas Renato, eu não entendo, por que que Israel fez isso? Pessoal, vou imaginar o seguinte, não é, o primeiro-ministro, a defesa israelense, o ministro da defesa, o comandante-chefe do exército, eles não acordam em um dia e falam assim, ah, hoje é terça-feira, vamos ver, vamos ver aonde, vamos ver os civis, vamos focar para o civis de qual país? Não é assim, né, pessoal? É, esses presentinhos que Israel está entregando, que entregou para o Irã, que entregou no Iêmen, que entregou no Líbano e agora que entregou na Síria, são tudo com base em inteligência, em informações. E é óbvio, é óbvio que o alvo, o objetivo, são os membros desses grupos. Está tudo interligado, pessoal, está tudo interligado. Então, recentemente, ontem, segunda-feira, é, estou meio perdido aqui, hoje é terça-feira, ontem, segunda-feira, eu fiz um vídeo falando que o próprio grupo lá, o Jamais, que atua na faixa de Gaza, que o líder desse grupo no Líbano, acabou recebendo aquele presentinho de Israel. Aí você fala assim, mas o que um cara, o que um chefe de um grupo da faixa de Gaza está fazendo no Líbano? É exatamente isso, é exatamente isso. Então, esses grupos são apoiados pelo Irã, alguns são apoiados pelo Catar, certo? Pelo Catar, aquele país lá que sediu a Copa, enfim, tudo mais. Então, pessoal, realmente, acabou, acabou a paciência de Israel. Israel tem muito serviço de inteligência, né? Tem muitos, tem muitas informações de inteligência, tem muitos agentes atuando ali, né? Infiltrados ali, né? Várias séries retratam essa realidade. Eu sempre falo aqui da série Falda, certo? Que, inclusive, eu estou reassistindo Falda. Se eu não me engano, eu estou na terceira temporada, já são quatro temporadas, se eu não me engano, quatro ou cinco, enfim, e também uma série que eu indico para vocês, Teherã. Teherã é uma série onde fala do conflito direto entre Israel e o Irã. Então, até tem uma agente israelense espiã, coisa de filme, é um filme, né? Na verdade, mas tem uma agente israelense atuando no Irã, pessoal. Então, muito interessante essa questão, né? Então, isso repercutiu demais, né? A mídia estatal síria acabou fazendo aí essa denúncia, né? Que os aviões da Força Aérea Israelense acabaram entregando ali alguns presentinhos na Síria. E isso, obviamente, complicou ainda mais a situação que já é complicadíssima ali no país, né? Mas Damasco, na Síria, recebeu aquele presentinho, assim como Beirute, no Líbano, assim como no Iêmen. E recentemente, né? Alguns meses atrás, o próprio Irã acabou recebendo isso, certo? Então, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Podem ficar tranquilos, eu sou em viagem, mas não vou deixar de fazer pelo menos três vídeos aqui, tá? Sem a edição é bem mais fácil, né? A edição requer internet, a edição requer muita coisa. E tá complicado, infelizmente. Eu gosto de fazer edição. Eu vou voltar com as edições, tá? Eu sei que vocês gostaram bastante acerca disso. Eu vou voltar a fazer isso, mas fiquem ligados aqui. Deixa aqui o seu comentário, deixa o seu Ahavte, deixa o seu gostei. Ahavte significa gostei em hebraico, like. Isso me ajuda de graça, não dói meio segundo. Isso me ajuda de graça, de verdade, dando esse mínimo gesto. E muito obrigado, agradeço muito demais, tá? A todos vocês. Baixa aqui os três e-books gratuitos e veja os demais vídeos. Vamos continuar acompanhando muita coisa acontecendo. No Oriente Médio, literalmente, em fogo. E vamos ver qual vai ser os próximos passos desses países. Vamos aguardar. Fique na paz. Shalom, shalom, lehi traot. Que significa paz e até breve. Tchau, tchau.